É pra acabar com o fim de morrer, é na rua de fogo e o ferro de mim É na rua de fruta, se enganar do caminho, a paixão que o senhor é assim A paixão é que, parece a pés-me agora, e o papil igual tem E tá conhecendo o mar, o que eu chego e já tô, a glória inteiro Na manhã e no fim, eu tá com os filhos e o resto da pedra O resto do céu, eu já escuto as minhas cenas O resto do céu, eu já escuto as minhas cenas O que? O resto do céu, eu sei, o resto do céu, eu sei, o resto do céu Chama-me isso de amor, eu também acho Mas vim agora, vou me dar uma barra Me dá uma barra Me dá uma barra Tô aqui, se estiver também, nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto nosso amor valeu E o desejo é meu e seu Eu nunca me dói, nunca me dói Ei, 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 ei É sempre o cara que eu tô, não me dói Ei, 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 ei Não se livrava, eu não sei o que vai É sim, é sim, é sim, é sim, é sim Se eu querer, eu vou, se eu não querer, eu vou Eu solto nesse modelo, comitido, eu sei que tô A maré tá muito boa, não tô nem a três de dano Feche os olhos, me envio o pano, pro agarrão do igual Se tem mais dano, quando estou no bota dez O trem piorou demais, a vida deu, eu sou de Eu vou, a minha mãe, sempre me arrebenta E vou, a minha mãe, eu vou, a minha mãe Tope, que quer, eu vou, a minha mãe Eu vou, a minha mãe, eu tô jovem, nossa puta Se tem mais dano, briga, eu tô Te Pабат P Música Legenda por Sônia Ruberti